Oi, gente! Estamos começando mais um Carona com a Mar Maternidade. Meu convidado de hoje é muito especial, o André. O André e o Ângelo são casados, apaixonados, e tem uma linda história de adoção de duas crianças. Vou dar uma carona pra ele e vou mostrar tudo aqui pra vocês. André, cheguei! Vambora? Vambora? Vamos lá. Beijo, tô te esperando. Desce aí. Olá! André, tudo bem? Tudo bem, Mari? E aí? Como é que você tá? Um reencontro, né? Um reencontro, um reencontro. De outros carnavais, de outros trabalhos. Nossa, vários carnavais. Vamos lá, dar uma volta? Vamos. Bom, quero começar do começo, né? A tua história de amor com o Ângelo foi tipo um encontro de alma. Foi. Você tava de mudança pra Londres. Exato. E aí, como é que foi isso? Foi assim, eu tava numa época meio que de mudança de áreas da minha vida e eu decidi, categoricamente, não quero mais ficar no Brasil. Tá. Saí, vendi carro, vendi tudo que eu podia vender, juntei uma grana. Tá. E já tava praticamente tudo pronto. Falei, quer saber, hoje eu vou sair pra dançar. Nesse dia eu conheci o Ângelo. Tava na pista dançando e daquele dia em diante, praticamente a gente se viu absolutamente todos os dias. Até a minha ida pra Londres. E aí? Aí eu fui pra Londres e passado um tempo eu liguei de volta pra ele e falei, cara, eu descobri que eu precisava vir até aqui, tão longe pra saber que eu te amava. Eu amo você. Tô voltando. E vocês dois tinham esse sonho da paternidade ou era uma coisa sua? Não, os dois. Na verdade, assim, o Ângelo foi casado durante bastante tempo, eu também. E a paternidade sempre foi presente, tanto na minha vida quanto na dele e na figura dos nossos sobrinhos, né? Sim, vocês têm um sobrinho que vocês adoram. Sim. Por conta do dia a dia, da correria, acabou que as coisas foram meio que dando uma esfriada, até pra gente poder se entender, né? A gente tava morando junto. Eu voltei de Londres e já fomos logo morar juntos, entende? E eis que eu tô em 2009, se eu não me engano, saindo pra uma produção na rua pra gravar. Eu recebo um e-mail. Se você quiser ser pai ainda, tem que ser agora, porque logo eu faço 40 e eu não quero mais. Mari, naquele dia, chamou na xinxa e assim, no dia seguinte eu pedi uma dispensa pro meu diretor e eu fui ao fórum. No dia seguinte que eu recebi o e-mail, tamanha era a minha ansiedade com essa coisa e o meu desejo de ser pai. Voltou tudo de uma vez, assim, sabe? Bom, eu soube que tiveram alguns percalços, né, na adoção, porque tava na comarca de Diadema, vocês foram de São Paulo. Exato, exato. Então eu queria saber, desde a visita de vocês no abrigo, como é que foi tudo isso, e o background das crianças, da onde elas vinham, parece que vocês queriam dois irmãos, então queria saber um pouco dessa parte. Eu e o Ângelo sempre fomos voluntários em alguns abrigos. Nós temos alguns amigos, né, o Ângelo Edson Bernardo, e a gente conhece algumas pessoas em Diadema, alguns abrigos em Diadema, e a gente ia fazer o trabalho voluntário. Enquanto esperávamos as próximas etapas do nosso processo, a gente comentou com uma amiga nossa, que na época era diretora de um dos abrigos que a gente era voluntário, o abrigo dela era pra crianças mais velhas, e ela nos levou a um abrigo pra crianças mais novas, porque também tem essa divisão. Sei, que aí adolescente vai pra outra. Exatamente. No dia que nós conhecemos esse abrigo, o Jonathan chegou. Eu olhei pra carinha dele e eu falei, é meu filho. Sabe, eu não sei explicar direito, eu acho que palavras não tem como descrever, mas eu olhei pra aquele menino, e naquele dia imediatamente eu olhei pra onde ele falei, E o Ângelo, ele é nosso filho. É ele, ele é o nosso filho. E ele tinha uma semelhança, hoje nem tanto que ele cresceu, mas ele quando menorzinho, ele tinha uma semelhança assustadora com o Ângelo. Sério? De parecer filho biológico do Ângelo, assustadora. É impressionante. E aí a gente começou a frequentar o abrigo, Esse abrigo de crianças menores, como voluntários, porque a gente ainda não estava com o nosso... Você não estava, como chama isso, não adaptado, tinha um processo de adoção, você estava habilitado. Exato, a habilitação acontece aproximadamente um ano depois, que você se cadastra, né? Mas nesse meio tempo poderiam ter as visitas temporárias de ambos, ele ir pra sua casa? Então não, porque nós somos voluntários e o que eu poderia fazer, por exemplo, é me tornar padrinho dele pra algumas situações específicas. Por exemplo, ah, dia das crianças, eu poderia levá-lo no dia das crianças, pra um passeio, pra um, sei lá, pra um shopping, pra um cinema, e depois devolvê-lo ao abrigo. Então você tinha conhecido ele num abrigo que você era voluntário, aí eu queria que você falasse das dificuldades, né? No processo de adoção dele, da irmã, como é que foi tudo isso, assim, porque eu sei que vocês fizeram um curso. Sim. Foi um longo e tenebroso inverno. É, no primeiro momento, quando você leva o teu documento, é apenas uma inscrição, pra passar pra um segundo ponto, que é um momento em que você conversa com a psicóloga, e você tem que apresentar um lado psiquiátrico, pra psicóloga determinar se você tem condições psicológicas mesmo, literalmente, pra se tornar pai. E esse curso serve, na verdade, pra que se você tenha alguma mudança que você quer fazer, porque você precisa fazer um raio-x da criança, é o momento. E nesse evento, você recebe, de fato, a habilitação. Então me conta das dificuldades, como é que vocês fizeram até chegar no processo de adoção do Jonathan e da Valentina, que já eram irmãos de sangue, né? Sim, sim, eles são irmãos de sangue. Depois que passamos pela psicóloga, a primeira coisa que a gente achou que nós ficamos incomodados, não foi nenhuma situação de preconceito, porque isso, graças a Deus, a gente não passou em momento algum do processo. Mas foi mais um, eu percebi que foi mais um protocolo da psicóloga. Ela disse que a gente, em algum momento, ia ter que decidir quem que ia ser o pai e quem ia ser o tio. Porque dois pais não ia dar certo. Nossa, mas... Vai confundir a criança de dizer quem é o pai. Mas acho que não é muito a psicóloga que resolve isso. Exato. A gente está adotando. Ano passado, no Amar, a gente fez um especial mês dos pais, em que eu entrevistei inúmeros casais homoafetivos, e está tudo certo. Pois é, só que, por protocolo, enfim, por uma não adaptação ao que está acontecendo atualmente, ela falou desse jeito. Mas também nós não sentimos como um tom de preconceito nem velado, sabe? Tá bom. E aí, passamos para a segunda etapa, que era a questão de buscar as crianças em diadema, que já estavam com o pátrio-poder destituído. Tá. E aí, deu o que tinha que ser feito e eles vieram para casa com a gente. Como que eles receberam a notícia, né? Encararam a notícia tão pequeno, já vinham de uma família com sofrimento, né? Não é aquela infância pura e tranquila. Não. Já são crianças que vêm com certos traumas. Como é que foi essa adaptação na sua casa com o Ângelo, com o fato de vocês serem um casal maravilhoso, mas homoafetivo? Conta esse processo. A Valentina tinha um aninho e o Jonathan tinha dois anos e onze meses. Logo que eles chegaram, o Jonathan não chamava a gente de papai, ele chamava a gente de tio. Acho que é por conta do contato com um monte de gente que entra e sai no abrigo, chamam todo mundo de tio. E eu não respondia. Eu dizia, eu não sou seu tio, eu sou seu pai. Naquele momento, a gente lembrou daquela coisa que a psicóloga lá atrás falou, alguém tem que ser o pai, alguém tem que ser o tio. E o Ângelo já estava meio que pronto para isso. Até que o Jonathan começou a chamar a gente de papai, os dois, felizes da vida. Olhavam e respondíamos. Olhávamos e respondíamos, mas teve uma ocasião em que o Jonathan chamou e os dois responderam ao mesmo tempo. No dia seguinte, 24 horas, teve uma outra situação que o Jonathan queria pedir a mamadeira dele, ele pediu para o papai a mamadeira e eu fui buscar. E ele falou, não, você é papia. Você é papia, que ótimo. E a nossa relação com eles, nesse sentido, é muito tranquila. Porque desde pequenos, a Valentina, na verdade, ela já cresceu meio que no exemplo do Jonathan. E ele foi internalizando isso e quando ele foi ficando mais velho, acho que com oito anos, nove anos mais ou menos, que já começa a questionar, ele perguntou se ele não tinha mãe. Ele sabia que ele tinha dois pais. Você respondeu. E ele falou que ele era muito feliz com os dois pais e a gente respondeu que sim. Que ele tinha uma mãe. Porque eu não posso mentir para ele. Não, tem história dele. Eu falei, sim, você tem uma mamãe, mas ela não pode cuidar de você. A sua mamãe estava doente e a gente pediu para o juiz deixar ele cuidar de você. Para a gente cuidar de você. Ele entendeu. E ele entendeu. Tanto que hoje, se você perguntar para ele, com 12 anos da história dele, ele vai te dizer exatamente isso. Como é que é essa paternidade dupla, os preconceitos que vocês eventualmente enfrentam? Como é que as crianças lidam com dois pais? Me conta aí um pouco disso. Olha, graças a Deus, a gente, até por conta da escolaridade, da condição que a gente conseguiu ter de vida, a gente consegue, por exemplo, escolher qual escola que eles foram e a escola, por exemplo, que eles foram, é um método montessoriano e eles têm outros pais homoafetivos na escola. Legal. Então, dentro da escola, na verdade, quando o papai e o papi aparecem, é motivo de curiosidade das crianças. Sim. Todo mundo se juntar, você que é o papai, mas quem que é o papia? Né? Assim, obviamente, a gente passou por algumas situações de preconceito, mas todas elas, tipo, ah, num shopping, alguém olha torto, coisa parecida, mas a gente tira de letra isso, sabe? André, abre o porta-luva que tem um presente para você, tem o meu livro da minha história com a Vivi. Eba! Espero que você goste. Adoro ler. E obrigada, adorei contar a tua história aqui, tá bom? Mari, eu é que te agradeço pelo convite, viu? Obrigada. Valeuzaço. Se você tem uma história para compartilhar, escreve para a gente no amarmaternidade, arroba gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Estou te esperando no próximo programa. Tchau! Tchau!